O que você sabe, o que é que se mereceu? E veja então de tudo que é sempre bebê Ah, 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 ah Pela missa me conhece O barco que se leva é louco E o sol que nos aquece a voz e o coração É grão maior do que esse bebê A gente se leva é louco E a gente se leva é louco E a gente se leva é louco E a gente se leva é louco Fortaleza a carnaval E desprezar uma nova travessia Fechar e sancurá Saber o cara se eu calo assim E eu te recebo Estar a carnavalo e devorar Não se esqueça O que é escrito O meu coração O meu coração E que é estímulo O que é escrito O que é escrito